A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e acabou. Tchau, bye bye. Seja bem-vindo à minha casa. Mas estás com... Estavas a falar com... Não, estávamos lá com o meu ex-namorado. Não me larga a mão. Fora tempo de procurar no escritório o cartão que tu me deste e não consegui encontrar o cartão. Agora é que encontrei o cartão na minha mão. E disse a ele que não conseguia, não queria nada com ele. Acabou e disse... Prontos, esquece-me. Tchau, bye bye. Ok. Tchau, bye bye. Então olha, sejam bem-vindo à minha casa. Gostas de flores? Muitas flores. Adoro flores. Eu não tenho ninguém. Esta é a sala. Aqui. Esta sala é lindíssima. Tens coisas... A sala está um espetáculo. É que passamos algum tempo. Eu e as... as minhas vozes. Eu faço vozes diferentes e às vezes fico aqui com elas. Sento-me nesta cadeira, faço umas vozes assim para ali. Depois sinto-me logo na outra. Respondo àquelas que fiz para a primeira. Umas vezes não consigo apanhar tudo. Outras vezes apanho. Às vezes, sempre nesta cadeira... Quando fico aqui nesta cadeira, às vezes olho para aquele canto. Sim. Esta cadeira aqui. Sim. Sim. Aquilo. 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 O que é que vences? Alguém me siga ou não? Eu gostava que tu viveses mesmo comigo. Eu sinto-me divertido. E acho que tu provoca-se os momentos que eu não tenho nos vídeos. Na maior parte dos vídeos. Eu gosto... Sim, mas eu tenho que pensar mesmo e bem pensar. Para viver cá para casa. Pronto. Primeiro, para viver cá para casa, eu tenho que saber como é que... Como é que, amor, vais fazer? Para trazer os meus vestidos, as minhas perucas, as minhas joias, as minhas botas e cintos, Emporio da Armando e Donatello e o Luís Victor. É a Tucha? Um prazer a conhecer. Normalmente. Foi o Sr. Miguel? Tá. Não sei se o Sr. Miguel se sente divertido por... Ah, sim. Ou... Isto foi quando a Tucha conheceu o... E o Adolfo. O Sr. Miguel. E o Adolfo. Só para propor a par que é possível que ela venha cá para casa a viver. E que... Pronto. Que consigamos todos... Ter um clima menor, um clima possível. Sim, exatamente. Com o respeito entre todos. Sim. É sempre... O Sr. Miguel já passou por muitos. Já passou por muitos. Já havia lá também. Claro, claro. Pessoas, assim como o Sr. e... Pá, e todos aceitávamos lá. É uma... É uma senhora, Sr. Miguel. É uma senhora. Sim. É mesmo uma senhora. Exatamente. A casa é... É assim, Estela. Aquilo deve ser do... Do senhor... Do jardineiro. É. Ou é do... O do... O do... Adolfo! Queria ter querido apresentar o Adolfo. Adolfo! E a sua. Ai, está uma espetácula só aqui. Nossa Senhora! Está uma espetácula aqui. Deitada. Eu sentia-se sozinho. Eu estava sozinha também. E ele correu, sec em bec, para saber onde é que eu morava. E quando ele me procurou e me propôs, claro, no momento que eu estava sozinha, eu sabia que eles também estavam sozinhas, se eu queria vir viver cá para a casa. Este senhor, como artista, para mim tem muito valor dentro do meu coração, mas tem mesmo. É uma pessoa que não tem... quando ele mete os pés ao caminho, ele sabe o que faz, com cabeça, tronco e membros. E é isso que eu admiro, o carácter dele mesmo. O carácter dele mesmo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL